Se você cansou de trabalhar Whisky com Paraná Com alguém para amar Venha só aproveitar Não importa onde você vá China, Cuba ou Trinidad Dance, dance sem parar Rock, rumbo ou tchau, tchau, tchau Toma rum com Coca-Cola Whisky com Paraná Com alguém para amar Venha só aproveitar E pro Havaí você pode ir E um aloha vai ouvir Noites quentes e um luau E um grande amor bem tropical Rum com Coca-Cola Whisky com Paraná Com alguém para amar Venha só aproveitar O paraíso é saber viver Ser feliz e não sofrer Só você imaginar E tudo isso vai acontecer Tome rum com Coca-Cola Whisky com Paraná Com alguém para amar Venha só aproveitar Venha só aproveitar Vem, vamos viajar Um com Coca-Cola Nunca foi proibido sonhar Sou doаже E quando alguém para amar É uma petição Não pudesse dar Seja vez